Dia de sexta tem baile no morro PG caiu e nós vai malolar Passei no shopping, busquei traje novo Meus ouro no pescoço, estilo Baguida Pode falar, eu tô ligado nesses invejosos De olho grande na minha condição Nas minhas costas fala mal de mim Mas quando tá de frente, aperta minha mão Vai temer Dia de sexta tem baile no morro PG caiu e nós vai malolar Passei no shopping, busquei traje novo Meus ouro no pescoço, estilo Baguida Pode falar, eu tô ligado nesses invejosos De olho grande na minha condição Nas minhas costas fala mal de mim Mas quando tá de frente, aperta minha mão Vai temer Dia de sexta tem baile no morro PG caiu e nós vai malolar Passei no shopping, busquei traje novo Meus ouro no pescoço, estilo Baguida Pode falar, eu tô ligado nesses invejososos De olho grande na minha condição Nas minhas costas fala mal de mim Mas quando tá de frente, aperta minha mão Vai temer Vai temer Vem, mas quando tá de frente, aperta minha mão